Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu venho trazendo o almoço do domingo que eu fiz, que é macarrão espaguete com sardinha ralada. Aí eu vou preparar aqui do jeito que eu costumo. A água que já está fervendo. E ali embaixo eu coloquei ali um pimentão, uma cebola, um alho, para estar dando uma fritada. E depois o molho vermelho. Agora sim, tá vendo? Ele já estava bem molinho, a cebola molinha, o pimentão molinho também. Então agora eu vou colocar o molho. Vou colocar um pouquinho de água no fundo para aumentar um pouco e lavar a embalagem do molho. Agora eu vou colocar a sardinha. Qual é a gostosa essa sardinha? Nossa, eu gosto muito. Olha aí gente, tá vendo? Eu coloquei um pouquinho... Lá veio a embalagem, né? Junto com o restinho do molho. Juntei, olha aí, já subiu um pouquinho mais. Meu molho está acabando no final de mês, eu não tenho mais molho. Então, para jogar a água do macarrão, eu vou ter que lavar essa loucinha. Porque é muito quente a água do macarrão, né? Então eu tenho que deixar a pia livre, porque eu tiro ali o... Como fala? É a peneirinha? Não sei. Ali do... Da pia, né? Então o ideal é lavar a louça. Enquanto o macarrão acaba de cozinhar, eu vou lavando aqui rapidinho. Ficou pronto o macarrão, o molho também. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar o molho aqui nessa panela, nessa outra panela. Bem misturadinho. Aí eu vou jogar ele aqui, o macarrão, dentro do molho. Tá vendo? Eu vou jogar o macarrão aqui. É melhor. Comer a louça do café, né? Rapidinho. Gente, olha o tanto de chuva. Caiu agora. Começou forte aqui a chuva. Macarrão com chuva. Pessoal, independente do tempo, eu tenho que lavar a roupa. Não tem... Não tem saída. Olha o tanto de roupa que tem. Meu Deus, tá saindo pelo... Pela tampa. Coloquei já. Agora o sabão e o amaciante também. Olha aí o tanto de roupa. É o que eu digo sempre. São roupas grandes, né? Antes era roupa de criança, né? Agora é roupa grande. Então toma toda a máquina. Olha aí o tanto de roupa. saindo da lavanderia vamos agora para a mesa do café da tarde que eu estou ansiosa para comer de novo o meu pão de batata doce que eu fiz aprendi aqui na plataforma e ficou essa lindeza depois de desenformado preparei duas formas que deu né a massa foi maravilhoso e agora eu vou comer no lanchinho da tarde e que delícia que ainda tem trabalho para hoje ainda olha aí roupa ficou pronta também veja como tem uma aparência de que tá tudo limpo gente olha as roupinhas não ficou nada acumulado nenhuma sujeirinha acumulada coisa boa bola estender essa roupa que precisa primeiro as mais urgentes as que vão ser usadas amanhã na segunda-feira e as demais